Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da tentativa da Petrobras de quebrar as refinarias privatizadas aqui no Brasil. A gente já viu como é que isso está acontecendo. O governo Lula quer desfazer as privatizações todas. Por quê? Porque o governo Lula é um governo socialista. Ele acha que a solução do problema é o Estado. Um Estado grande e controlador vai resolver todas as coisas. Quando, na verdade, o que a história mostra é o contrário. O Estado atrapalha a sociedade. A sociedade, quanto menos Estado tiver, mais ela floresce, mais ela enriquece, porque justamente ela tem mais capacidade. O Lula quer reestatizar as refinarias todas. Como é que ele quer fazer isso? Ele quer quebrar essas refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro. E eu queria muito a opinião dos isentões que ficaram falando que Bolsonaro não privatizou nada e coisa e tal. E isso daqui? Não foi privatizado ou não as refinarias? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo acreditar as pessoas ainda. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, sim, ao contrário do que a galera da isentosfera gosta de dizer, que Bolsonaro não privatizou nada e coisa e tal. Não, Bolsonaro privatizou coisa pra caramba. Reduziu o governo do tamanho do Estado de maneira significativa. Foi o primeiro governo na história do Brasil que entregou um Estado menor do que pegou. Foi o melhor presidente da história do Brasil. Conseguiu fazer essa façanha. Porque não é fácil. Não é à toa que ele arrumou muita briga no establishment político brasileiro. O establishment político, a aristocracia socialista brasileira, adora Estado grande. Quanto maior o Estado, melhor. Bolsonaro conseguiu diminuir o Estado e não é à toa que brigaram com ele. Entre as coisas que ele fez foi justamente a privatização de refinarias. E o Lula está muito puto com isso. Por quê? Uma refinaria privatizada é uma refinaria que o Lula não pode botar a peixada dele lá. Não pode nomear a irmã da Marielle Franco pra ser diretora. Enfim, essas coisas todas que o Lula adora fazer, botar a peixada dos amiguinhos dele tudo nos lugares, ele não pode fazer porque a refinaria agora é privada, não é mais do governo. Então, o Lula está numa busca pra tentar reestatizar essas refinarias. A mesma coisa que ele está fazendo com a Eletrobras também. A Eletrobras está tentando isso no STF. As refinarias, o que ele está tentando? Ele está tentando quebrar as refinarias. A primeira coisa que ele fez foi justamente segurar o preço da gasolina com a Petrobras. Muita gente falou assim, não, que ele está segurando o preço da gasolina por conta da inflação e coisa e tal. E lógico que tinha esse fator também. Mas é o que eu falo pra vocês. Esse fator de segurar a gasolina pra evitar a inflação vai ser muito mais usado em época eleitoral. Agora está longe de eleição. A eleição tem em 2024 pra prefeito. A outra eleição pra presidente só em 2026. Então está muito longe pro Lula usar esse truque de segurar o preço do petróleo na Petrobras pra evitar a inflação. Mas o que ele queria também? Além de segurar a inflação pra tentar forçar a queda dos juros, ele queria também quebrar as refinarias aqui no Brasil. Porque as refinarias privadas não conseguem competir com a Petrobras jogando o preço da gasolina lá pra baixo. E de fato tiveram problemas. Só que o que aconteceu? Elas suportaram o tempo todo. A Petrobras estava perdendo muito mais dinheiro do que as refinarias. No final das contas ela teve que voltar atrás e teve que subir os preços de novo. Voltou a competição de mercado no preço final. Só que aí, agora, as refinarias privadas estão interpelando na justiça a Petrobras. Mas por quê? Porque ela está praticando o preço privilegiado para as próprias refinarias. Ela está diminuindo o preço para as refinarias dela do petróleo e aumentando o preço para as refinarias privadas. E embora num livre mercado cada empresa seja livre para dar o preço que quiser, pode colocar o preço que quiser no produto que vende, é direito da empresa escolher, quer vender para A por um preço, vender para B por outro, é direito das empresas. Não é o caso aqui em que você simplesmente não tem competição. Aqui no Brasil, 100% da exploração de petróleo ainda é da Petrobras. Então, muito desse petróleo acaba sendo produzido aqui na Petrobras e vendido para essas refinarias. E no final das contas a Petrobras está fazendo isso de novo para quebrar as empresas que foram privatizadas. A busca do Lula é que essas empresas abram mão, entreguem a concessão, vendam de volta para a Petrobras. É isso que ele quer. Para duas coisas. Primeiro, para reverter essa privatização, poder botar um monte de afiliado político na refinaria, um monte de pelegada sindical nessa refinaria, e além disso, para nunca mais uma empresa aceitar alguma privatização no Brasil. Porque sabe que brasileiro é idiota, brasileiro vota nessas pessoas como Lula, cara. Não tem como confiar num povo assim, né? Ou seja, amanhã, vamos supor que entre 2026, entre um governo de direita, um governo privatista, que privatize um monte de coisa. Quem é que vai querer comprar essas empresas? Sabendo que na eleição seguinte pode voltar o Lula de novo, pode voltar uma figura da esquerda de novo, e vai querer quebrar tudo, vai querer romper todos os contratos, como está acontecendo com a Eletrobras, como está acontecendo agora com a Petrobras. Esse é o absurdo. Isso é o que esse governo está fazendo de pior para a economia brasileira. Não apenas revertendo o que foi feito de bom nos últimos anos, mas salgando a terra, jogando veneno na terra para nunca mais crescer nada aqui. O objetivo do Lula é transformar o Brasil numa Cuba. Em Cuba, a população é uma miséria só, não existe economia em Cuba. No entanto, os líderes cubanos vivem muito bem, né? A galera do andar de cima ali, os políticos, vivem super bem. É esse o objetivo do Lula. Vai manter a pelegada dele, os amiguinhos dele, todo mundo vivendo bem. O resto do país, meu amigo, quanto pior tiver, melhor. Eles não estão nem aí para a população, de fato. Vai estar todo mundo na merda, mas a elite política fica bem no final das contas. É isso que o Lula quer. Ele quer salgar a terra mesmo, quer piorar a situação econômica do Brasil para nunca mais o pessoal ter coragem de comprar qualquer empresa em privatização aqui, né? Essa é a tragédia da coisa. As refinarias privadas são aqui, associação de refinarias Matarip, Dex Oil, Ream, Energy SS Oil. Enfim, tem um monte de refinarias que foram privatizadas aqui. E essa associação das refinarias está entrando no Cade com uma reclamação dizendo que a Petrobras está vendendo com preço 7 dólares por barril mais barato para as próprias refinarias do que para as demais. Está vendendo 10% mais caro para as refinarias privadas, né? Ou seja, isso é uma competição desleal. Ela está realmente sacaneando essas companhias. Está querendo que as companhias quebrem no final das contas. Ela está querendo manter um preço diferenciado mais caro para essas companhias do que para as refinarias da Petrobras, de forma que só as refinarias da Petrobras que conseguem entregar um produto no final competitivo no mercado. É sem dúvida alguma uma coisa que não deveria acontecer num livre mercado, porque se tivesse um livre mercado além da Petrobras, teriam outras empresas para entregar óleo aqui. Então não teria problema. Essas refinarias comprariam das outras empresas, mas o fato é que não existe no Brasil. A Petrobras ainda é monopolista na produção de petróleo, né? Enfim, vamos aguardar para ver como é que a situação vai surgir aqui, porque o problema é que você sabe a aristocracia política brasileira está toda com lula, né? O pessoal ama esse negócio. Está querendo mesmo Estado grande voltar tudo, reestatizar tudo. Vamos ver até que nível vai a raiva desse povo contra a economia brasileira. E até onde eles vão perceber que isso daqui no final das contas vai gerar um problema, porque lá em Cuba, tirando o grupinho que é muito próximo do Fidel Castro ali, ninguém mais é rico em Cuba. Está todo mundo na merda. Então aqui no Brasil também vai ser isso. Eu espero que o pessoal do Cade se toque, porque do jeito que o Lula está gerindo a economia brasileira, vai ser terra arrasada. Tirando a turminha ali muito próxima do Lula, o resto do Brasil inteiro vai quebrar completamente. Muito triste isso daqui, né? Enfim, estão fazendo a ação aqui e a Petrobras está dizendo que a transferência de óleo não configura a relação de compra e venda, mas é óbvio, ou seja, é evidente que isso daí está prejudicando as outras refinarias. E o fato de que isso mudou agora na gestão do Lula mostra que foi intencional mesmo. O que a Petrobras quer é quebrar as refinarias privadas aqui no Brasil. Muito triste esse tipo de situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.